Meu amigo, veja lá quem está casando A noiva é a mulher que você namorou Também veja a alegria que ela está Sinceramente, com muita pena de você estou Meu amigo, ela se casa com quem tem dinheiro Ela está certa, as mulheres gostam de conforto Eu não censuro, meu amigo, esse casamento Afinal de contas, você não tem onde cair morto Meu amigo, para mim também foi assim Tive um grande amor, mas com outro ela se casou Com você agora é mais uma história Que amor que o dinheiro comprou Meu amigo, ela se casa com quem tem dinheiro Ela está certa, as mulheres gostam de conforto Eu não censuro, meu amigo, esse casamento Afinal de contas, você não tem onde cair morto Meu amigo, para mim também foi assim Tive um grande amor, mas com outro ela se casou Com você agora é mais uma história Que amor que o dinheiro comprou Que amor que o dinheiro comprou Eu não sei, mas com outro ela se casou Eu não tenho onde cair morto Eu não tenho onde cair morto